Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só sobre Ajuda Divina, parte 3, hein? E alguns livramentos também, né? Mas assim, de ajuda divina no geral. Espero que vocês estejam todos bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br, ok? E não se esqueça da Caixa Assombrada do mês de outubro com o tema Sassi. Adquira a sua logo, tá bom? Para não ficar sem. Bom, pessoal, vamos começar então com esta coletânea temática de hoje. Lembrando que todos os nomes estão trocados, tá? De todos os relatos. E o primeiro é este daqui. Proteção Divina é o moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados! Estou aqui para contar um relato um tanto quanto intrigante que aconteceu comigo. O dia do ocorrido, ou no dia do ocorrido, eu estava casado, eu estava casado e morava junto com a minha ex-esposa. Era um domingo chuvoso, então nós não saímos de casa. Passamos o dia inteiro em casa, assistindo filmes e tal, e por volta de umas 7 horas da noite, fomos nos deitar. Deitar um pouco. Dormimos e acordamos bem tarde. Já era umas 11 da noite. Então não queríamos mexer com comida nesse horário, e foi aí que decidimos mandar mensagens e pedir um lanche para comermos. A lanchonete que pedimos fica a duas quadras da nossa casa. O ruim dessa lanchonete é que se a gente pede para eles entregarem os lanches, demora literalmente mais de uma hora para ser entregue. Agora, se a gente for buscar, o lanche fica pronto em 15 minutos. Então, por ser próximo a nossa casa, sempre que pedimos algo, eu mesmo ia buscar. E nesse dia não foi diferente. Já havia parado de chover, então eu disse que eu ia buscar os lanches assim que estivessem prontos. Coloquei uma calça de moletom e uma blusa de frio para buscar os lanches, e então chegou a mensagem que eles estavam prontos. Saí para buscá-los. Isso já era umas 11 e meia da noite. A casa da minha ex é uma casa quase de esquina. Para chegar na lanchonete, eu vou andando até a esquina, viro para a esquerda, subo duas quadras e viro para a direita. Desço um pouquinho e já chego na lanchonete. Assim que eu saí pelo portão, eu notei que o clima estava estranho. Parecia tudo muito escuro. Sei lá, um clima pesado. Mas eu tentei não dar bola para isso. Fui andando. Quando eu cheguei na esquina, eu fiquei esperando um carro passar para poder atravessar a rua, e algo começou a chamar a minha atenção. Era uma rua que desce um pouco, chega num campo de futebol, onde tem bastante árvores, não tem asfalto, é apenas chão de terra. E essa rua estava muito escura. Parecia que as luzes dos postes não conseguiam iluminá-la. Até parecia que não havia energia elétrica naquele local de tão escuro que estava. Mas eu consegui ver as luzes acesas. Então não era falta de energia. Passei um tempo olhando, tentando entender, quando veio um calafrio e uma sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Eu não sei explicar a sensação. É como se eu sentisse que a minha vida corresse um grande perigo. Porém, mesmo com um certo medo, pensei que deveria ser bobagem minha. Então fui andando, passei a primeira quadra e atravessei a rua. Eu estava subindo na contramão, passei para a minha mão certa e continuei subindo. Quando lá na frente eu avistei uma moto, que estava indo no mesmo sentido que eu estava. No mesmo sentido que eu estava indo? Então estava indo assim? Tá, só que daí essa moto deu uma volta e começou a voltar, vira agora na minha direção. Eu não achei estranho, pois pensei que fosse alguém que só estava dando uma volta de moto pelo bairro. Só que o estranho foi que quanto mais essa moto se aproximava de mim, o motoqueiro ia diminuindo a velocidade. Quando já estava bem próximo a mim, ele entrou com a moto na contramão para passar mais próximo ainda. E esse homem me encarava como se estivesse assim me medindo. Foi quando ele desceu com a moto até a esquina, deu meia volta e veio na minha direção de novo. Nesse momento eu só consegui pensar que ele ia me assaltar ali mesmo. Já coloquei as mãos no bolso para pegar o dinheiro, pois se ele tentasse mesmo me assaltar eu já entregaria. Quando ele chegou do meu lado e já estava quase parando a moto, ele aparentemente se assustou com alguma coisa, pois ele começou a acelerar a moto e olhar para trás como se fugisse assustado de alguma coisa. Então eu continuei o meu caminho até a lanchonete com muito medo. E assim cheguei. Peguei os lanches, voltei para casa literalmente correndo, morrendo de medo que aquele homem voltasse. Quando eu virei a rua da minha casa, a minha esposa estava parada em frente. E eu perguntei para ela o que ela estava fazendo parada ali fora sozinha. Então ela disse que eu estava demorando para voltar. E eu contei a ela que eu voltei para casa correndo. Não tem como eu ter demorado para voltar. Porém, ela me disse que estava com um pressentimento de que algo ruim ia acontecer comigo. Disse que tentou ligar no meu celular, mas eu não levei o celular. Então ela ficou muito preocupada. Fez uma oração e ficou lá fora me esperando. Ela pegou a minha mão e colocou no peito, assim, para eu sentir o seu coração como estava quase saindo pela boca, de tão rápido que batia. E eu contei a ela o que tinha acontecido no caminho de ida até a lanchonete. E disse que provavelmente ela salvou a minha vida com sua oração. Pois era muito provável que aquele homem ia me fazer algum mal. Bom, Ana, o relato é esse. Eu resolvi mandar, baseado em alguns relatos que eu já ouvi, inclusive aqui no canal, de pessoas que têm as suas vidas salvas por anjos. E eu acho que nesse dia eu fui salvo por um. Ah, aquela ajuda divina misteriosa. Que quem, o agressor, digamos assim, vê algo assustador ali e foge. E a gente não vê nada ou vê algo amigo do lado. É bem interessante isso. Muito legal. Próximo relato. Um anjo veio através de um cachorro. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Queria contar uma história que aconteceu comigo e uma das minhas irmãs. Que até hoje nós sempre comentamos muito sobre esse ocorrido. Eu sou de Pernambuco e essa história ocorreu há exatamente 17 anos atrás. Uma das minhas irmãs mais velhas estava doente. Eu vou chamá-la aqui de Maria. Ela estava passando por um problema de depressão severa. Isso ocorreu logo após a morte de manhinha. Morávamos na casa quatro irmãs. Maria, Cris, Marina e eu. E a Maria, quem ficou responsável por todas nós. Porém, ela adoeceu muito. E eu sou a mais nova. Um certo dia, em plena quarta-feira, minha irmã, Maria, estava passando muito mal. Pois a medicação tinha acabado. E estávamos esperando a Cris, que é a mais velha, chegar do trabalho com o dinheiro para comprar o remédio dela. Porém, ela chegou... A Cris, que é a mais velha? Tá, enfim. É... Porém, ela chegou muito tarde. Por volta de meia-noite e meia. Ela trabalhava num shopping. Quando a Cris chegou do trabalho, a minha irmã estava piorando. Então, resolvemos ir até a farmácia 24 horas, Marina e eu. Pois não tínhamos crédito no celular para ligar para fazer uma entrega. Essa farmácia ficava a três ou quatro quilômetros de distância da nossa casa. E íamos a pé, pois o dinheiro estava contado. Não podíamos ir de ônibus, muito menos pegar um táxi. Então, ou a gente deixava amanhecer, vendo a nossa irmã doente ali, ou a gente ia andando. E foi isso que fizemos. Ana, estávamos com tanto medo. Agarramos no braço uma da outra e fomos andando muito rápido. E foi aí que a minha irmã me falou. Vamos rezando o Pai Nosso e a Ave Maria para nada de ruim nos acontecer. Olha as motos passando. Enquanto ela rezava, eu pedia ao meu anjo da guarda para nos proteger. E olha que eu nem acreditava muito assim em anjos. Na verdade, eu era meio cética. A única coisa que eu acreditava mesmo era na maldade humana. E era isso que eu tinha medo. Porém, Mãinha sempre nos ensinou a recorrer ao nosso anjo da guarda. E foi isso que eu fiz. Pedir para ele nos proteger. Quando estávamos chegando próximo de uma comunidade dominada pelo comércio ilícito e pela violência, local esse que eu tinha mais medo. Quando estávamos passando pela entrada dessa comunidade, apareceu um cachorro. Um vira-latas enorme. Cor de caramelo. Mas ele era muito grande e bem tratado. Achamos que ele tinha fugido e ia nos morder. Mas ele começou a nos seguir. E eu achando o tempo inteiro que o cachorro ia nos morder. Porque ele ficava passando entre as nossas pernas. E quando isso acontecia, nós dávamos um gritinho por dentro dos dentes, sabe? Bem baixinho. E dizíamos, ele vai morder agora. Mas não, ele só andava entre nós duas mesmo. E seguimos para a farmácia agarradas e com medo do cachorro que estava nos acompanhando. E um detalhe, Ana. O cachorro foi e voltou com a gente. E todos os marginais que passavam por nós, quando tentavam chegar perto, o cachorro rosnava para eles e ficava em posição de ataque. Quando ele fazia isso, a gente corria com medo que ele também nos mordesse. Quando chegamos na porta de casa, o cachorro continuava do nosso lado. Ele parou exatamente na frente da nossa casa e ficou parado nos vendo entrar. E então eu disse à minha irmã, pega água para ele, pois ele está com sede. E aí a Marina foi lá, pegou água numa torneira que ficava bem na frente da nossa casa. Pegamos a panelinha do nosso cachorro para colocar água. E quando nos viramos, ele tinha sumido, Ana. Olha, foi questão de menos de 15 segundos. Não tinha como ele correr, porque a minha rua é reta. Todas as casas são muradas. Não tinha como ele entrar no quintal de alguém. E se ele tivesse ido andando ou mesmo correndo, ainda daria para ver, ainda daria para a gente ver. Porque como eu disse, a rua é reta e é grande, é longa. Não dá acesso a outra rua, assim. Ele simplesmente sumiu mesmo. Foi então que nós entendemos. Ou foi o nosso anjo da guarda, ou algum espírito bom que veio nos proteger. Que legal, isso também é muito legal. Essas proteções em forma de cachorro, em forma de animais. Em sua maioria, os cães, que aparecem assim do nada. Tem várias histórias desse mesmo estilo aí. Vamos para o próximo relato, que é este daqui. Quando Deus quer, ele faz. É uma moça que nos conta. Só um minuto, eu vou beber água. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana. Esse relato aconteceu há mais de 18 anos atrás. Mas eu me recordo como se fosse hoje. Na época, eu e o meu ex-marido ainda não havíamos comprado o nosso apartamento. Estávamos procurando. Quando me casei, os meus sogros concederam uma das casas deles, eu acho. Para que pudéssemos morar durante cinco anos. Até conseguirmos a tão almejada casa própria. Pois bem, os anos estavam passando e resolvemos ir à procura de algo que pudéssemos comprar. Chegamos a ver vários apartamentos e, naquela época, para fazer a reserva da compra, poderíamos deixar um cheque ou alguns deles para garantir o imóvel. Já que estávamos procurando imóveis na planta. Deixei meus primeiros cheques em um que gostamos muito. Mas aí pensamos melhor e desistimos. Lá vai o meu ex-marido buscar os cheques. Após verificarmos outros apartamentos, um me encantou. E já fui decidida por um de... É isso? E já fui decidida por um de maior metragem. Um me encantou e já fui decidindo... Não sei. Por um de maior metragem. Com mais quartos, mais vagas na garagem. Já que era para comprar, né? Já fui querendo melhor. Uai. Deixei os cheques como da outra vez. E assim que saímos do estande de vendas, o meu ex-marido pediu que fôssemos ao culto na igreja. Onde ele sempre frequentou. E a qual a família dele faz parte até hoje. Eu não me intitulo de nenhuma religião. Eu gosto de dizer que eu creio em Deus e somente nele. E que não preciso de escalas para falar com ele. O horário que saímos do estande de vendas já era a final da tarde. E o culto iria começar em breve. Então eu disse a ele que não ia dar tempo. Até eu chegar em casa, tomar um banho, me arrumar. E arrumar minha filhinha que na época tinha por volta de 3 anos. Hoje ela já está com 22 anos. E será uma futura terapeuta ocupacional. Aí sim. Pois bem. Aí ele me disse que para que fôssemos direto. E que seria importante colocarmos nas mãos de Deus. Para termos certeza que estávamos fazendo a coisa certa. Eu concordei. E fomos à igreja. Quando iniciou a pregação. O pastor começou a falar sobre o Monte das Oliveiras. Aí já pensei comigo mesma. Ah, o que tem a ver essa pregação? Com o que eu quero ouvir? Por que eu quero ouvir? O que tem a ver? Ana, no meio da pregação. Do nada. O pastor começa a interromper o que ele estava falando. E disse assim. Sei que não tem nada a ver com o que estamos ministrando. Mas Deus está tocando em meu coração para dizer. Que se existe alguém aqui que está querendo fazer as coisas com as suas próprias mãos. Não faça. Você que está querendo reformar a sua casa. Comprar o tão sonhado imóvel. Não faça. Espere nas mãos de Deus. Na hora eu chorava tanto. Lá mesmo eu já olhei para o meu ex-marido e já fui dizendo. Vai lá amanhã pegar os meus cheques. Se naquela época eu tivesse comprado aquele apartamento. Eu o teria perdido. Pois eu engravidei novamente. E dessa vez de gêmeos. Era um casal. Me separei. As coisas ficaram difíceis. E seria impossível arcar com um valor tão alto. Após isso. Deus preparou a compra de um imóvel dentro das minhas condições. E graças a ele já é quitado. Enviei esse relato para dizer que quando Deus quer. Ele faz. Não importa como. Mas quando ele quer falar conosco. Ele não mede esforços. Sempre digo que a logística de Deus é tão complexa e perfeita. Que não conseguimos entender no momento. Porque algo não deu. Que a gente não consegue entender no momento. Por que algo não deu certo. Mas que lá na frente é notório o porquê várias coisas não acontecem no nosso tempo. E sempre no tempo de Deus. É verdade. Tem coisa que você fala. Gente, por quê? Por quê? Aí só com o tempo lá você vai falar. Ah, hoje eu entendo o porquê. Então, por isso que eles falam. Aceita, calma, deixa que tudo se encaixa, se resolve no tempo que deve ser por algum motivo. Muito interessante também. Tomar mais um golinho d'água. Próximo relato. Aviso ou coincidência? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é fulana. Bom, primeiro quero dizer que sempre me interessei pelo sobrenatural. Admiro a Umbanda Sagrada. Amo, na verdade. Mas também gosto muito do kardecismo. E admito que me desenvolvo melhor nele. Porém, ultimamente estou afastada de ambos. Era o ano de 2005. Minha filha tinha uns quatro meses. Aqui vou chamá-la de felicidade. Como eu disse, eu me desenvolvi um pouco no kardec. Peraí, aqui tem um cabelinho, um negócio que fica aqui, gente. Vai me fazer uma coceirinha? Não sei se é pelo de gato, se é cabelo meu mesmo. Como eu disse, me desenvolvi um pouco no kardec. Porém, não dei continuidade. Mas às vezes eu tenho uns pressentimentos, vejo algumas coisas. Quando engravidei, estava desempregada. E o meu relacionamento com o pai de felicidade era conturbado. Com isso, o relacionamento com a minha família também não era muito bom. Ainda para ajudar, né? Felicidade era uma criança que me tomava todas as energias. Ela chorava muito. Ela não dormia. Sendo assim, eu parecia um zumbi. Eu era triste, irritada, deprimida. Às vezes, nem vontade de tomar banho eu tinha. Eu chorava muito. Rejeitada pela minha mãe. Eu chorava muito. Era rejeitada pela minha mãe. Mesmo eu fazendo tudo em casa. Nada estava bom. Ela sempre me jogando na cara o desemprego. E o fato de eu ser mãe solteira. Pois o pai da criança aparecia e depois sumia. Bom, então comecei a ver uma aranha em todo lugar. Por uns 15 ou 20 dias, eu via o tempo todo essa aranha. Eu a via pela minha visão periférica. E quando eu olhava direto, não tinha nada. Eu parecia uma louca olhando para as paredes o tempo todo. Minha mãe dizia que era fraqueza. Porque eu não dormia nem comia direito. E eu já achava que eu estava com depressão pós-parto. Até que um dia, atipicamente, Felicidade estava dormindo em seu berço. Eu até fiquei preocupada, pois ela dormia muito pouco. Então, eu resolvi dar uma olhada como ela estava. E me deparei com uma aranha enorme. Era uma armadeira pronta para picar a menina. Eu travei, travei de verdade. Eu não conseguia andar nem para frente, nem para trás. Até que com muito custo, eu consegui gritar pela minha mãe. Ana, eu transpirava bicas. Eu tremia, eu chorava e não conseguia sair do lugar. E aquela aranha ali, olhando para minha filha. Então, minha mãe me deu um empurrão e eu caí na cama em pânico. A aranha estava no mosquiteiro. E estava pronta para pular no rosto da minha filha. Mas se ela estava em cima do mosquiteiro, não estava dentro. Estava como? Ai, credo. Minha mãe, muito corajosa e rápida, jogou a ponta do mosquiteiro em cima da aranha, prendendo ela e a matou. Eu quase desmaiei. Eu fui uma frouxa. Bom, então, depois do susto, falei para minha mãe que era ela. A aranha que eu via todos os dias. Seria um aviso? Ou foi uma coincidência? Hoje, minha felicidade tem 16 anos e me enche de orgulho. Dorme até demais hoje. Ela é da Umbanda Sagrada, é médium de incorporação, trabalhadora zelosa da espiritualidade, o que me enche de orgulho. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Um beijo para você, obrigada. Então, será que aquela visão constante daquela aranha seria um aviso? Um aviso divino? Um aviso de que aquilo ia acontecer com a sua filha? De que uma aranha poderia... Sua filha corria o risco com alguma aranha? E você não conseguiu fazer nada, né? A mãe chegou lá e... Peraí que eu já resolvo isso aqui. É que no susto, às vezes, a gente fica sem reação, né? Medo de mexer, fazer alguma coisa, a aranha pular. Ai, credo, que horror. Próximo relato. Meu anjo da guarda me avisou e me protegeu. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana. Tudo aconteceu no início do mês de julho. Eu tenho 19 anos e sou estudante de nutrição. Mediante o meu curso, estou morando sozinha há um ano no interior do meu estado, onde fica a universidade. Morei a vida toda com o meu pai. Eu sou muito apegada. E agora, morando em outra cidade, sempre vou visitá-lo na capital. Esse relato aconteceu na casa do meu pai. Certo dia, estava dormindo, quando tive a sensação de estar vivendo um sonho lúcido. Muito legal. Meus sonhos são fragmentados, mas esse estava muito claro na minha cabeça. No sonho, eu estava numa igreja e estava vendo uma coroação de anjos. Nunca fui muito fã de igrejas. Nada contra também. Até porque eu sou católica. Mas eu acho muito repetitiva, cerimônias. E esse sentimento tomou conta de mim. E eu resolvi sair um pouco da igreja para tomar um ar. Quando cheguei lá fora, eu esbarrei numa pessoa que, na hora, eu nem me toquei de quem era. Era um homem negro, alto, com uma roupa toda dourada. E um adorno na cabeça, também dourado. Eu parei e pedi desculpas a ele. E ele disse, Olá, por que não está na igreja? Eu respondi que eu precisava tomar um ar. E eu perguntei quem era ele. E ele disse, Todos nós temos um anjo da guarda que nos protege. E eu sou o seu. Fique tranquila, que eu ando em seus caminhos. Meu nome é fulano. Ana, ele falou seu nome e logo depois desapareceu. Eu voltei para a igreja e nessa igrejinha tinha uma escada. Eu subi as escadas repetindo o nome dele na minha cabeça. Porém, quando eu estava subindo, os anjos que estavam sendo coroados estavam subindo também. E esbarraram em mim. E eu acordei. Eu não me lembrava mais do nome dele. Mas lembrava exatamente do sonho e do que ele me disse. E senti uma paz tão grande. Eu me senti muito protegida, realmente. Nunca esqueci desse sonho. Dias depois, eu fui para minha casa. E chegando lá, tive que viajar novamente para outro interior do meu estado. Era aniversário da minha irmã mais nova. E eu fui passar a noite lá com ela. Voltando no dia seguinte, Sempre pego ônibus intermunicipal para fazer essas viagens. E dessa vez não foi diferente. Cheguei no ônibus, como de costume. E eu sempre gostei de sentar nas cadeiras mais altas dos ônibus. Elas ficam nos fundos do coletivo. Sentei, fiquei esperando o ônibus sair. E nesse inteirinho chegou um senhor. E sentou na cadeira que ficava na minha frente. E deitou o banco. Nisso, prendeu minha perna. E eu resolvi trocar de lugar. Fui para o meio do ônibus. O ônibus saiu e eu coloquei meus fones de ouvido. E fiquei olhando a paisagem na janela. Quando estávamos chegando na minha cidade, Eu estava tão distraída que mal notei a movimentação. Ana estava tendo um assalto. E eu demorei a perceber. Só percebi quando olhei para o lado e vi uma mulher com a mão levantada. Havia dois rapazes assaltando o ônibus. Um estava na frente e o outro estava atrás. Lembra que eu me mudei de banco? Isso foi o que me deu tempo de pensar. Os rapazes estavam armados. Mas estavam bem distraídos. Assim que eu reparei, eu ouvi algo dentro de mim dizendo. Guarda suas coisas e coloque embaixo do banco. E foi o que eu fiz. Rapidinho guardei as coisas e coloquei embaixo do banco. E fiquei aguardando que chegassem perto de mim. Enquanto eu esperava, eu só lembrava do meu sonho. E da certeza que eu estava protegida. O homem chegou do meu lado e apontou a arma para mim. Eu levantei as minhas mãos e disse. Moça, eu não tenho nada. E ele disse. E o dinheiro da passagem? E eu respondi. Eu sou estudante. Eu vim de carona com o motorista. Nisso ele viu que eu não estava com nada nas mãos. E seguiu para a frente do coletivo. Ana, eu nunca passei por tanta adrenalina na minha vida. Eu fiquei em choque. Mas no final, o meu sonho fez todo sentido. Realmente ela estava ali. Ela foi protegida naquele momento ali. Pelo anjo. Que ela não lembra o nome. Ai, que interessante. Que legal. Imagina, né? Ter o sonho. Ele falar que estava sempre com ela e tal. Que legal. Ai, que vontade de lembrar o nome, né? Ele ter dito o nome tudo. E não lembrar. Mas olha só. Tem vários relatos desse tipo assim também. Ou já teve um aqui também. Que a pessoa estava rolando um assalto no ônibus. E a pessoa estava lá assim. E o cara passou em todo mundo. E não passou nela ou nele. Eu não sei. Era como se ele estivesse invisível ali no ônibus. Para ele não perguntou nada. Passou reto, direto. Parece que ele ficou invisível. E vamos então agora para o último relato desta coletânea de relatos. Coletânea temática de relatos de hoje. Sobre a ajuda divina. O que salvou a minha mãe? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Espero que estejam todos bem. Eu vim contar uma coisa que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe tem cinco filhos contando comigo. Quando ela engravidou do meu irmão caçula. Foi uma gravidez tranquila. Até que chegou o dia do parto. Se eu não me engano. Eu tinha dez anos. E sempre que o meu pai saia de casa para trabalhar. Às cinco da manhã. A minha mãe corria para dormir comigo. E com os meus irmãos no nosso quarto. Nesse dia. Eu acordei com a luz acesa. E vi que a minha mãe estava na porta do quarto. Nos olhando e passando a mão na barriga. Eu a chamei para deitar conosco. E ela disse que não poderia. Pois meu irmão queria nascer. O meu pai pegou as coisas que ela havia arrumado. E partiu com ela para o hospital. Eu como era de se imaginar. Com a inocência de uma criança. Voltei a dormir. Despreocupadamente. A minha mãe relata. Que as dores já estavam muito fortes. Que eram dores insuportáveis. Ela chorava de dor. E o pior Ana. O hospital não tinha lugar algum. Para que acontecesse o parto. O único médico que estava no hospital. Estava realizando uma cirurgia naquele momento. Com a minha mãe. Só tinha enfermeiras. Ela conta que a levaram para uma sala. E lá os enfermeiros conversavam entre si. Cogitando fazer o parto ali mesmo. Ela então. Meu Deus. Tipo. Viu uma coceira na garganta. Ai. É que vai falando. Falando. Começa a irritar. Começa a coçar a garganta. Mas vamos lá. No fim. Ai. Me perdi aqui. Eles estavam cogitando. Fazer o parto ali na sala mesmo. Ela então. Com a fé que tinha. E que tem. Pediu a Deus que a ajudasse. Já estava quase desmaiando de dor. Quando uma senhora chegou. Essa senhora era muito idosa. Muito idosa. Bem baixinha. Com cabelos curtos. E bem branquinhos. Ela era branca também. E com olhos verdes. Ela se apresentou como Marta. E pediu aos enfermeiros. Que a deixassem fazer o parto. Na hora eles negaram. Perguntaram de onde ela havia saído. Tipo. Da onde você saiu senhora? Quem é isso? Da onde ela havia saído. Então a senhora disse que trabalhava ali. Mas estava de folga. E passando ali perto. Resolveu ver como andavam as coisas no hospital. Então eles concordaram. Minha mãe contou. Que uma das enfermeiras. Disse que ia aplicar anestesia. Mas a senhora não permitiu. Então assim foi feito. Sem anestesia mesmo. E ela subiu em cima da minha mãe. Forçando a barriga. E por um milagre. O meu irmão nasceu. Minha mãe depois agradeceu. A doutora Marta. E disse que ela só poderia ter caído do céu. A senhora nada disse. Apenas deu um sorrisinho. E minha mãe pediu para que ela viesse vê-la depois. E a senhora assentiu com a cabeça. Infelizmente minha mãe teve que passar dias com o meu irmão no hospital. E durante esses dias. A tal médica. Nunca apareceu para visitá-la. Minha mãe foi chamada para dar alguns dados. A uma outra médica. Que era procedimento normal de hospital mesmo. E resolveu perguntar onde estava a doutora Marta. Para surpre... É... E acho que aí... E minha mãe resolveu perguntar onde estava a doutora Marta. E para surpresa da minha mãe. A médica disse que não havia médica alguma com o nome de Marta. Trabalhando ali. Minha mãe disse que havia sim. Pois ela tinha feito seu parto. A médica então pediu as características de Marta. E assim minha mãe foi dando as características dela. E a doutora continuou a dizer que não havia nenhuma médica ali com aquele nome. Nem com aquelas características. Minha mãe resolveu deixar para lá. Mas até hoje ela se pergunta. Quem era aquela mulher? Seria um anjo que veio livrá-la? E o seu bebê também? Da morte? Ah, olha que legal. Pode ser sim. A gente também conhece vários relatos desse tipo de médicos. Que aparecem no momento de necessidade. E... E ninguém sabe quem é. Será que realmente ela não trabalhou lá no passado? Não foi alguma médica de algum passado desse hospital? E ainda está por lá? E de repente, sei lá, nos momentos de necessidade. Vem intervir? Nesses casos? Gente, eu não duvido de nada. Acho muito possível essas coisas, inclusive. E você, já passou por algo desse tipo? Já teve uma ajuda divina na sua vida? Ah, eu acho que todo mundo já teve. Se parar para pensar... Não precisa ser, assim, grandes coisas. Mas, assim, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Você fala, gente, isso foi ajuda divina. Conta aí para a gente se já, tá bom? Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. E a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.